Era claro, espelho d'água Perfeição que a pedra destruiu Uma onda, mais uma onda Outras ondas e já não tem fim Agora é sempre um movimento A qualquer momento pode transbordar Quando a pedra caiu na água Quando o espelho foi ao chão Quem estava ao teu lado Quem estava com a razão A pedra afundou A onda inundou Faz de conta que eu fui mais legal Malas prontas De hoje em diante Mais distante Talvez menos mal Desencanto Na garganta Faz de conta que eu fui mais legal Quando a pedra caiu na água Quando o espelho foi ao chão Quem estava ao teu lado Quem estava com a razão A pedra afundou A onda inundou Faz de conta que eu fui mais legal Faz de conta que eu fui mais legal Faz de conta que eu fui mais legal